Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou vos trazer algumas coisinhas que me chegaram, entretanto, do AliExpress. Isto porque eu estive de viagem, não é? Eu fui a Portugal, fui à França, estive na Riviera Francesa, estive no Mónaco e se vocês ainda não viram os vlogs, eu vou deixar todos aqui linkados porque foi tipo uma viagem de sonho. E, entretanto, enquanto eu estive na viagem, algumas coisinhas foram chegando pelo correio e eu agora vou abri-la juntamente com vocês. Eu não faço ideia do que é que está aqui, mas eu estou muito curiosa porque até são bastantes. Eu, até só para vocês terem uma noção, é uma caixa inteira e ainda estão lá umas coisas aqui de lado, portanto, é bastante coisa. Bom, então eu vou começar por abrir esta aqui. Aliás, eu só as abri, não é? Todas, que é para facilitar agora o processo. Mas, então, eu aqui tenho... E eu já sei o que é que é, não é? Porque ela veio sem caixa, portanto, eu já consigo ver o que é que é. Eu lembro-me perfeitamente o que é que eu comprei. Isto é, nada mais, nada menos do que uma daquelas máquinas que são limas. Portanto, vocês têm aqui um género de umas lixas, não é? Assim. E depois isto é ligado à corrente e vocês, então, põem as lixas aqui, não é? E ele depois começa a girar automaticamente e vocês depois começam a tirar o verniz das unhas e por aí fora. Isto eu comprei, como é óbvio, a pensar nas unhas de gel, porque eu faço... Eu utilizo sempre verniz gel e, então, às vezes, para facilitar, para limar a unha ou para tirar o verniz. E, então, eu já há muito tempo, muito tempo mesmo, que eu queria uma máquina destas. Eu, aliás, já tenho um vídeo bem antigo aqui no canal a mostrar todo o meu material para as unhas de gel que eu faço, que eu comprei tudo pelo AliExpress. Aliás, eu até tenho que fazer um vídeo mais atualizado, porque eu, entretanto, fui comparando novos materiais, mas este é, então, um deles e, a sério, eu estava mesmo a precisar disto, a sério. Tipo, eu acho que vai mudar bastante, porque fazer as unhas de gel por si só já é um trabalho demorado, mas eu acho que isto, então, vai me facilitar bastante. Aliás, se vocês quiserem que eu grave um vídeo a mostrar como é que eu faço o meu verniz gel, como é que eu removo, como é que eu ponho novamente, deixem-me aqui embaixo nos comentários, porque se vocês quiserem que eu grave um tutorial, eu terei todo o gosto em fazê-lo. Próximo produto. Este aqui, bem grande, vem aqui. E, ah, eu já me lembro, pessoal, e de certeza absoluta que vocês vão amar. Isto é nada mais, nada menos do que decoração de Natal. Pois é, eu mandei vir alguma decoração de Natal e, então, isto são as almofadas, que eu não vou abrir, porque eu tenciono depois fazer um vídeo com tudo, não é? E mostrar-vos só, à parte, as coisas que eu comprei para a decoração de Natal. Vocês já conseguem ver que a minha decoração de Natal este ano vai ser assim. Próxima encomenda. Este saquinho pequenininho. Ah, sim, olha, eu mandei vir alguns destes elásticos, porque eu acho que ficam super, super giros. E eu, então, eu gosto muito de fazer o coque no cabelo. E, então, eu tenciono apenas, tipo, só prender. E, tipo, estão a perceber? Não dar voltas, porque eu uso aqueles elásticos, parece o fio do telefone antigo. Porque, assim, não danifica o cabelo, porque tem cabelo super fraco. E, então, isto é mesmo só para enfeitar e agir, porque tem aqui um berloque e eu achei super fofo. E, então, é muito chique. Vai fazer toda a diferença, pessoal, hein? Muito giro. E, depois, também é vermelho, portanto, está muito agora para usar aqui nesta onda mais natalícia. Próxima encomenda. Saquinho. Olha. É que nem é a propósito. Mais duas. Eu já me lembro do que é que eu mandei vir. Então, estas duas são melhores, pessoal. Pelo acabamento, elas são melhores. Elas são um pouquinho maiores. Estão a ver? São um pouquinho maiores. E, até aqui, o berloque está mais bem preso. Se vocês virem, este aqui está preso, tipo assim, só com um pontinho. E este daqui, dá mesmo, tipo assim, tem mesmo aqui uma argola. O que eu acho que fica mais seguro. E, aqui, diz Handmade. Portanto, eu até gostei bem mais destes. E, então, eu acho, olha, está muito fofo. E este aqui também, nestes tons. Adorei. E está super na moda. Aliás, eu acho que está super na moda em Portugal e aqui na Inglaterra também. Muita gente começa a usar isto e eu acho tão fofo. Isto usou-se muito antigamente. E, entretanto, depois deixou-se usar e agora, olha, está na moda outra vez. Próxima coisa. Mais um saquinho. E aqui dentro está... Ai, eu livo-me, pessoal, duas pochetes, por assim dizer. Isto quer dizer, isto não é estojo, mas também não chega a ser uma nécessaire, porque é pequenina, é fininha. Mas é assim, com este padrão a imitar Louis Vuitton. Isto foi super barato, pessoal. Olha, super barato. E, então, isto é giro, porque vocês podem utilizar como estojo, com a maquilhagem que vocês queiram pôr dentro da vossa mala. Ou, por exemplo, o kit de sobrevivência, como eu gosto de ter sempre. Por exemplo, ter aqui as nossas coisas íntimas, não é? De mulher. Ter, por exemplo, lenços ou toalhitas ou qualquer coisa assim, batons. E, então, é sempre muito bom. Eu gostei tanto que eu mandei vir mais uma. Que eu tenciono sortear, pessoal. Portanto, fiquem atentas aí ao meu canal, porque vêm aí alguns vídeos que eu vou ter alguns sorteios. Portanto, durante o mês de Dezembro, já sabem. Próxima coisinha está aqui. Isto é... Ah, olha, mais uma decoração de Natal. Deixem-me ver. Eu este aqui vou abrir, pessoal. Este aqui eu preciso muito de ver. Oh, tão giro! Olha, pessoal. É tipo um Pai Natal. Ou gnome. Não sei bem. Mas ele é branco e preto, que eu comprei a pensar na decoração de Natal do meu quarto. Vocês sabem que o meu quarto é tudo assim, é branco e preto. E, então, eu acho que vai ficar excelente. Excelente. Eu, aliás, eu vou mandar vir mais um, porque eu tenho que ter dois destes. E está brutal. Amei. Próxima coisinha. Aqui está. E, então, aqui dentro nós temos... Ah, vernizes. Vernigel. Ok. E, então, eu mandei vir... Aqui está o verdinho e o vermelho. E aqui era qual... Portanto, tenho branco, vermelho e verde já prontinho para o Natal. Vocês já veem que eu já vou começar a fazer umas coisas bem giras. Eu adoro fazer nail art. Portanto, o meu kit aqui já está com um pouco ao Natal. Bom, próxima coisinha. Aqui está. E isto é... Ah, já sei o que é. Portanto, são dois refills. Vocês estão a ver aquela lixa. Não é lixa. Aquela lima do Dr. Soul para os calcanhares. E, então, eu tinha mandado vir uma do AliExpress. E, então, mandei vir mais duas recargasinhas. Porque não é isto que o tempo vai se desgastando. E, então, mandei vir mais duas. Também isto é super barato. E, assim, as coisas demoram a chegar. Mas, na minha opinião, compensa bastante. Bom, próxima coisa. Vocês vão amar. Eu já sei o que é que é. Preciso de uma tesoura. É assim, pessoal. Eu comprei isto, como é óbvio, antes da minha viagem a Portugal. E, o interessante, quando estava em Portugal, eu comprei uma carteira da Michael Kors. Mas, esta carteira aqui, vocês já vão perceber. Pessoal, uau. O toque é tão macio. Isto parece mesmo pele. É super, super macio. Olha para isto. Vocês estão a ver bem os pormenores? Olha para isto. Impecável. O toque é muito macio. Dá para pôr cartões. Mas, o que esta não tem de bom é que não tem espaço para as moedas. Mas, para os cartões, é brutal. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Só não tem, assim, muito espaço, como eu estava a dizer. É linda, pessoal. Esta carteira é linda. Eu adoro. Pai, eu até posso andar com as duas. Esta aqui com os cartões e a outra mais com moedas. Porque a outra é de fecho. E então, eu adoro. A sério, adoro. Eu estou lendo. Nem sei o que é que é de dizer. Digam-me aí em baixo nos comentários. Vocês gostariam de ter uma carteira desta sorteada? Digam-me aí em baixo, pessoal. Vocês nunca sabem o que é que me pode passar pela cabeça. Bem, próxima encomenda. Vamos ver o que é que é. Ai, um relógio. Um relógio. Eu também tinha comprado. Foi exatamente a mesma coisa. Eu comprei este relógio antes da minha viagem. E depois, na viagem, eu estava lá no aeroporto. Na parte do duty free. Que é do tax free. E então, eu fico mesmo naquela tipo. Eu baixo mesmo por um relógio e comprei. Porque lá não se paga IVA, não é? Mas, este relógio. Oh my God. Olha, este relógio. É dourado. E ele é assim, todo cheio de glitter lá dentro. E depois, isto tem uma particularidade. É que isto aqui é de imã. É muito fixe. Deixem-me lá pôr o relógio. Portanto, basicamente, vocês só puxam e prendem. Pronto, próxima coisinha. Vamos ver o que é que é. Ah, mas isto não foi do AliExpress. Isto foi da Amazon. Eu mandei vir um destes óleos essenciais. E eu adoro esta marca. É o Aroma Energy. E ele é no Aroma Christmas Eve. Muito fixe. Eu tinha comprado o Pumpkin Spice. Acho que, não sei se era o Pumpkin Spice ou era o Autumn qualquer coisa. Que eu comprei para o outono. E o cheiro era maravilhoso. Era uma mistura de laranja com... Ah, estou-me a ver o nome em inglês. Uma mistura de laranja com abóbora e canela. Olha, era um cheiro tão bom. Próxima coisa. Isto nunca mais acaba, pessoal. Pronto. Olha. Mais duas capas de almofadas. Esta aqui. E então é assim. Aquilo que eu notei que o tecido não é assim muito forte. É assim bem macio. Não é como as outras que eu tenho na sala. O que também faz sentido. Porque estas que eu tenho na sala convém que seja assim um tecido mais grosso. Estas aqui são mais finas. Também é para serem mais confortáveis na cama. E então também são assim nestes tons preto, dourado e branco. Não é? Portanto, vai ficar super bem lá no meu quarto. Bom, pessoal. Próxima encomenda. Mais uma almofada. E desta vez é esta aqui. Que também tem muito a ver com as outras. Não é? E com o padrão que eu quero manter aqui na minha sala. E também é super gira. E como... Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas este tecido é bem mais forte. Bem mais grosso do que o outro. E prontos. Compras do AliExpress. Já está. Acabou tudo. Agora, a única coisa que eu tinha aqui. Que, entretanto, eu tinha mandado vir. Foram filtros para o aquário. Portanto, são estes aqui. Que não têm assim muito interesse. E outra coisa que eu também tinha mandado vir. Foi... Aliás, eu tenho uma subscrição. Com alguns produtos da Amazon. Por exemplo, o café e tudo mais. E então vêm sempre todos os meses. Eu não preciso estar sempre a fazer a compra. Portanto, eles já deduzem automaticamente. E enviam. Sempre ao dia certo do mês. E então eu mandei vir também mais este shampoo. Que é do... É o shampoo não. É um gel de banho. E que é dos meus favoritos. Ele é 99% de origem natural. Sem SLS ou parabéns. E isto aqui é um cheirinho lavanda. Vocês não têm noção. É mesmo... Parece que eu estou mesmo a cheirar lavanda. Não é aqueles cheiros artificiais. E eu adoro. Simplesmente eu adoro. Eu tinha tantas destas cá em casa. Que eu agora quando fui a Portugal. A última vez levei duas. Para a minha mãe e para a minha irmã. Porque elas também estão apaixonadas por isto. Só que eu penso que esta marca não existe em Portugal. Portanto, eu não vos consigo dizer. Como é que vocês conseguem comprar esta marca em Portugal. Que chama-se Faith in Nature. E pronto pessoal. Estas foram as coisinhas que eu comprei. Que chegaram entretanto desde que eu estive de férias. Eu adorei. Foram um monte de coisas. Mas lá está. Eu as coisas do Natal. Eu vou separar. Vão ficar aqui guardadinhas. Porque eu depois quando chegar tudo. Eu tenciono então gravar um vídeo. A parte só a mostrar as compras de decoração de Natal. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar um like aqui no vídeo. Subscrevam também o canal se vocês ainda não o fizeram. É isso meus amores. Um mega beijo. E beijo no próximo vídeo. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON